Salve brejeiros! Nesse vídeo a gente vai ensinar a cozinhar com cerveja e vamos começar fazendo um risoto de cogumelos com cerveja e também um pouquinho de cachaça. Então pra começar a gente vai fazer um risoto de cogumelos. Vou fazer primeiro o cogumelo porque ele vai só entrar no final lá do risoto. Então vamos começar aqui. Basta você colocar. Normalmente eu faço com manteiga e shoyu só, mas como é esse daqui a gente vai usar um açafrão especial. Vou temperar com açafrão e também com azeite. Depois de reservar aqui eu vou separar só o caldinho do cogumelo que eu vou ajudar aí depois isso aqui pra colocar lá no próprio risoto. E antes de começar é importante você já reservar um pouco de água, fazer um caldinho aqui, que é isso que vai dar o gosto na verdade do risoto. Então eu peguei um pouquinho ali do sobrador do cogumelo, coloquei mais um pouco desse açafrão espanhol, vou jogar um pouquinho também de orégano aqui. E aí se você não tiver esse açafrão que a gente tem aqui, você pode também usar caldo de carne ou caldo de legumes. Eu costumo usar bastante caldo de legumes com a alessandra vegetariana e deixa quase ferver. Se você quiser acelerar o processo, você pode fazer o arroz separado dos refogados, mas eu gosto de refogar tudo junto, que é o mais gostoso. Demora mais, mas no final o sabor vai diferenciar. Então primeiro aqui eu estou refogando o tomate e cebola. Se você quiser você pode adicionar alho também, alguns dentes de alho também são gostosos, funcionam bem. E vamos começar a refogar aqui. E aí quando tiver tudo bem refogadinho, você adiciona o arroz do risoto. Por causa que eu estou usando aqui duas xícaras, eu vou adicionar aqui o arroz do risoto. E você dá uma refogada. Fogo médio, tá? Não deixe fogo alto, deixe fogo mais baixo ou médio. Pra começar a dar aquela refogadinha e ele já chupar tudo aqui que estava no refogado. Todo o sabor. Então no caso aqui eu vou pegar a Paulaner Half-Weising. Vou adicionar a metade da quantidade que eu coloquei de arroz arbori. Então eu vou colocar aqui uma xícara. Só que como a quantidade de álcool não é muito grande, no caso aqui da Paulaner, eu vou adicionar também um pouquinho dessa vodka aqui, a calvelagem, que é envelhecida. E que vai dar um gostinho especial. Além de ter 40% de álcool, que é o que eu quero fazer com essa troca térmica. E na hora que eu jogar ele vai dar um chopp térmico e vai entrar em ebulição o álcool, que é o que a gente quer. Além que vai pegar o gostinho aí da cerveja e também da cachaça. Você vai manter assim até que evapore todo esse álcool e que esteja pronto para você adicionar o nosso caldo aqui, que a gente fez previamente com o açafrão espanhol e também com o caldinho lá do cogumelo. Então você vai ver o que deu aquela evaporada, você sente aquele cheiro de álcool, ou você pegar uma concha aqui do nosso caldo e vai adicionar no risoto. Você pode usar de uma a duas conchas, depende da quantidade que você fez. E aí você vai repetir esse processo várias vezes até o ponto do arroz ficar al dente. Então quando o ponto do arroz ficar al dente você pode parar. E aí você vai desligar o fogo, a gente está quase aqui nesse ponto. Você vai desligar o fogo e vai adicionar manteiga e queijo ralado. E o bom de cozinhar com cerveja é que você pode, entre as etapas, né, tomar uma cervejinha enquanto isso. Cheers! E aqui no caso eu já vou adicionar, então, também o cogumelo agora. Você desliga o fogo. Duas colheres de manteiga, né, então uma. Duas. Vai adicionar o queijo ralado. E vai misturar. Quando dissolver toda a manteiga, está pronto o nosso risoto. Vamos servir? Essa daqui é a AMD Flanders Classic. É uma cerveja que é envelhecida por dois anos no barril de Cabernet Sauvignon. Essa edição aqui ainda ficou mais um ano no barril de Carvalho francês e a gente vai provar ela junto com o risoto. Hora do veredito. E aí, será que ficou bom esse risoto? Não sei, então vamos lá. Começa pela cerveja, vai. Bom, no aroma bem acética, né, lembra bastante um vinho, assim, quase um vinagre balsâmico, né? Mas é um adocicado bem suave, que mistura com esse vinagrado, que faz você até salivar bastante, mas é bem equilibrado. Então, além do acético, eu sinto também notas de uva, né, um pouquinho de frutas secas também. É bem seca no final, extremamente seca. Nossa, sensacional essa cerveja. Tá com medo, né? E aí? Pode soltar os cachorros. Vou botar embaixo da mesa. Uh! Então, que bom. Tá gostoso mesmo? Tá, tá gostoso mesmo. Ela fala que sempre o meu risoto é muito bom, então agora vocês podem fazer em casa também a receita. Vamos ver o nosso brinde agora aqui. Que receita!